Não, não é que o Israel confiou demais nos Estados Unidos, né? Eles se acomodaram com a situação, né, Lucas? Eles se acomodaram com a situação, em virtude dos acordos de Oslo. Israel sentou em cima dos louros. Israel sentou em cima dos louros, essa que é a verdade. Se acomodaram, mesma coisa a Europa. Se acomodou, ela foi lá no Kósovo, arrebentou com o exército da Sérvia, arrebentou com o Kadhafi. Eles acharam que ia ser sempre assim, né? Aí dando a tudo. Olha, eles dizem que eu acho que já tem combate-se em Gaza e eu acho que as coisas não estão indo bem. Na minha opinião, é isso aí. Eu acho que os ataques exploratórios estão mostrando para Israel que a coisa é pior do que a gente pensa. É a impressão que eu tenho, olhando aqui, né? Que os ataques exploratórios de Israel eles apontam para uma coisa pior do que eles pensavam. Agora eu não sei o que eles vão fazer. É. Então agora eu vou fazer. Eu vou fazer. Obrigado. Então agora eu vou fazer. Eu vou fazer. Obrigado. Obrigado.